Baby, alô, liguei pra te dizer Eu daria até a minha vida só pra ter Outra noite de amor com você Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter Se eu a estrela cadente Passaste aqui na minha frente Eu falo e é um pedido Volta comigo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tonto Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tonto Joga a mão em cima Ei, 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 ei E chama do Não faz tonto Eu e ti Baby, alô, liguei pra te dizer Eu daria até a minha vida só pra ter Outra noite de amor com você Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter E uma estrela cadente Passaste aqui na minha frente Eu faria um pedido Volta comigo Se não for tu Se não for tu Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tonto Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Se não for tu Meu coração não faz tonto Se não for tu É isso aí Coisa linda E chama do Pra ti